Ei rapaziadinha Aí, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Arana tá tocando, mano Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que então Até se a buceta na pica, meu bem Você tá com o Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beca e taca rola Não atrapalhe o baile, não atrapalhe Deixa rolar Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de eu vir pro baile Eu deixei o ar gelando Sei que é cheio de não me toque o jeitinho dessa garota É hoje que o bagunço é se escova 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 Com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante É pode após a mina vale mais que diamante Esse é o DJ Arrana, o mais bravo da tropa Amém